Fala galera, cês tão bonzinho aí meus fios? Vamo lá. Estamos hoje com ela. Xiaomi Mi Band 7. Smartphone mais tic-tica. A smartband que todo mundo gosta, é a preferida. Vamo fazer um unboxing aqui, já vou ligar a bichinha, já vou dar uma testada nela. Que que vem de novo nela? Vale a pena sair da 6 pra ir pra 7? Vale a pena sair da 5 pra ir pra 7? Ela deu um baita upgrade ou não? Um dos melhores preços pra comprar? Ah Dudu, eu importei ela, não fui testado, provavelmente você não será. Eita porra. Então se liga nessas dicas galera. Abrindo aqui logo de início, cê vai achar o seu carregador. São dois pininhos, ele conecta ali embaixo. O seu manual que ele é bem grande, tem todas as línguas aqui. Que você vai achar a sua Mi Band, a gente já vai abrir a bichinha. Aqui está a Xiaomi Mi Band 7. Ela veio com mais sensores agora, tem mais funções ó. Aqui o lugar pro conector, você vai conectar aqui no USB e aqui o carregador. Você vai conectar ó, o pininho aqui ó. Ela tem a pulserona de silicone né, que a gente igual é todo ano. Mas já fizeram uma cagadinha aqui ó, que é isso aqui ó. A Xiaomi tem que aprender fi, que isso aqui tem que ser por dentro ó, pra não perder. Enquanto for assim ó, você ainda existe a possibilidade de ela deslocar e escapar do seu braço. Tô falando que eu já perdi duas Mi Band. Quem acompanha o canal já faz tempo, sabe disso aí fi. Ó, já chegou uma notificação aqui ó. Ó, o que acontece com notificações, tem como você responder Dudu? Ai Dudu, queria responder pela Mi Band, pagando só esse precinho. Essa coisa é mais pra smartwatches melhores assim, de preço maior, com mais funções. Mas ela poderia ter? Poderia. Ela até tem, tem outro aplicativo que você instala, não lembro o nome agora. Esse aplicativo aqui ó, Zip Life, é o antigo Mi Fit. Você seleciona, consegue responder por aqui. Mas você vai fazer o que? É simplesmente respostas pré-selecionadas, um exemplo. Estou ocupado agora, te ligo depois... Enfim, você entendeu né meu fi, eu tô meio confuso. Você coloca algumas respostas rápidas, pré-selecionadas, aí sim daqui. Você vai ali responder, clicou, vai abrir e você vai ter a opção de... Vai aparecer um azulzinho aqui, você clica e responde. Mas é aquilo, vai aparecer fi, só aquelas opções que você pré-selecionou. Então, né, já ajuda né. Na questão de tela, ela tem uma tela maior agora ó. É uma tela AMOLED. Cabe mais informação, ficou mais bonitona. Ficou bonito. E você pode trocar aqui também, viu meus fi. Clicou, segurou, vribou. Na hora que vriba, você ó, tem várias opções aqui ó. Você pode baixar direto o aplicativo que eu já vou ensinar vocês ali também. Já vou mostrar o aplicativo dele. Então você tem desse lado, o play, ó. Tô tocando aqui ó, e tocando, você vai pra frente, você vem pra trás e aumenta o volume. Ô cara, ele aumenta o volume aqui galera. Ó. Gostei hein. Eu gostei disso aqui fi. Ó, controle total do play, aqui diretamente, show de bola. Aqui é a temperatura, tudo isso aqui galera, é editável viu. Tudo isso daqui é editável. Você pode subir aqui fi, aí que tem as opções. Ó, batimento cardíaco. Ó, aqui é o tanto que você gasta em calorias, passos ó, vai ter todo o seu histórico. Aqui, vamos voltar. Oxigenação sanguínea, dessa vez tem, show de bola. Aqui vai ter os exercícios, você clica. Tem muitos modos de exercícios fi, tem uns 100 ó. E já vai ter em português, então aqui eu to em inglês mesmo, porque eu to treinando meu inglês. Miog português. Pô, legal agora é isso. Monitoramento de stress, eu uso muito isso nos meus smartwatches. Parece besteira, mas ó. Ele vê, ele já vai medindo o seu stress, que ele vai estar no seu braço né. Eu uso muito, as vezes eu vejo que eu to muito acelerado, que eu começo a ficar impaciente, fegando e falo, putz eu to muito acelerado. Eu até mordo a mandíbula galera, eu fico rindo fi. Aí o que eu faço? Eu olho lá no relógio, se der stress eu vou... Aí dentro do próprio relógio, tem um esquema de você respirar. Ele vai falando, respira tantas vezes, segura, pá pá pá, durante tantas vezes. E eu to trabalhando muita respiração, e faz uma diferença galera. Eu acalmo e tal, e depois é batata. Você vai pedir, pede de novo o seu status do stress, fica top top. Agora uma dica boa, pra ficar top mesmo. É vocês meus queridos, se inscreverem no canal, vídeo todos os dias, só dica top. O sininho vai em todas. E instale nossos dois aplicativos, eu tenho um aplicativo de que você concorre a prêmios. Todos os meses, é só instalar e apertar o sininho. Tem um vídeo explicando como funciona. E nosso outro aplicativo e extensão pro pc, tem pro pc e pro celular viu fi. Tudo que você quiser comprar na internet, com os menores preços. Você quer comprar uma fralda, ele vai te dar o menor preço. Você quer comprar uma jaqueta, um celular, uma geladeira. É nossa extensão menores preços, vou deixar o link aí embaixo também. PC ou celular. Nos sensores aqui galera, ele tem acelerômetro de 3 eixos, giroscópio. Tem sensor de batimento cardíaco. Oxigenação sanguínea, agora ele faz também. Aqui tem o pai, que é o pai. Nossa, que piada besta. Que é parte da parte íntima da mulher, enfim. Os dias que ela ta de chico e tal, dá uma esposa pra eu saber a hora que eu... Porque você sabe, mulher quando ta ali é complicado, melhor você não bater de frente. Na questão de bateria galera. Segundo, a Xiaomi tem 15 dias de bateria. Eu fico meio assim, por que? Sempre foi o forte da Mi Band, é uma band... Tem várias funções com bastante bateria. A Mi Band 6 não durava uma semana. E falava que tinha uns par dias aí, eu fico até ouvindo falando disso. Só que aquilo, eu deixo notificação, eu uso né galera. Tô falando usando. Se você só ficar vendo uma horinha aí, e o negocinho, entendeu? Dá. Agora, notificação, vejo ligação, vejo minhas estatísticas, monitora o meu sono, batimento cardíaco. É um regaço, eu pego pra usar mesmo. Não durava uma semana. O que se você for comparar com smartphones mais top, eu não tenho o que fazer né, é até... Tá bom, é o que tem pra hoje. Na questão de resistência, água galera. Ele tem resistência 5 ATM, você pode mergulhar até 50 metros com ele. Pode tomar banho? Pode. Pode fazer churrasco? Pode. Pode ir no banheiro mijar com ele? Pode, descontra não mije nele, por que daí é falta de higiene né. Mas pode fazer tudo com ele, não precisa tirar, banhar, nadar. Falando nisso, o que chegou pra mim agora. Oferta ó. Oferta do nosso grupo, meu querido. Você quer comprar uns produtos mais baratos? A gente tem um grupo no Telegram que ta bombando, a galera ta curtindo um monte. Tem uma sala de bate papo lá. A gente sempre ta trazendo os preços, as melhores promoções. E muitas, só o nosso canal tem. E ponto final meus queridos. Porque a gente ta trocando ideias direto com algumas lojas ali. Pô, a gente tem uma audiência boa. Quanto mais a gente entrar no grupo, mais a gente consegue negociar com essas lojinhas. E aí meu fi, começa no Telegram, dá uma olhadinha lá. Por falar nisso, quer aprender a mexer no Telegram? Tem uma playlist só de dicas fantásticas sobre Telegram, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no software galera. Frequência cardíaca, uma coisa legal. Frequência cardíaca você pode deixar monitorando automático o tempo inteiro. Ele vê a base ali, você cria uma base de o tanto que você se estressa durante o dia. Seus exercícios, enfim. Monitoramento de sono, monitoramento avançado. Isso aqui é uma coisa que eu sempre uso, oxigênio do sangue, nessa época do bovides aí. Deu uma tossinha, deu uma dor no peito, congestionou. Vi que vaporou, mentira. Oxigenação sanguínea, dá uma olhada na sua oxigenação aí. Estresse, em pé, alertas, eventos, clima, widgets. Os widgets galera, você pode organizar isso daqui também. Eu joguei aqui, eu posso escolher, tipo aqui. Frequência cardíaca, eu quero jogar pro painel. Treino, eu quero jogar pro painel e estresse. Só que daí, eu seleciono, estresse mesmo, eu quero em primeiro, treino. Não, treino eu quero em primeiro, que é o que eu mais uso né. Você não sabe, eu treino viu galera, não parece, mas eu treino viu. Você seleciona aqui, pra ficar bonito. Você consegue configurar tudo bonitão aqui fi. Aqui também tem configurações, as configurações da pulseira. Aqui você mexe em muita coisa. Vamos aqui, preferências. Bands language. Espanhol, vamos por português. O que é português brasileiro? Português brasileiro. Definiu idioma já. Ok. E mudou galera, idiomas, vamos voltar aqui. Tem muita coisa, detecção de corrida, caminhada. Só que é legal galera, porque você seleciona o que você quer, é uma coisa que eu uso muito. Às vezes eu to andando, e to andando por muito tempo e esqueço de ligar meus smartwatches. Tipo agora aqui mesmo, eu to com esse aqui que é o meu chuchuquinho, meu xodó agora. Amazfit X. Galera, coisa gostosíssima. To amando esse aqui galera. É lindo, é lindo. Tem um vídeo dele aí, ta valendo muito a pena agora pelo preço dele. Então o aplicativão aqui galera, bem, bem, bem completo. Tem bastante coisa. Vamos dar uma olhada aqui ó, tela de pulseiras. Aqui tem bastante tela, que ta local, são as que eu já baixei. Mas se você vai no online, tem mais um monte ó. Mas poderia ter mais? Poderia. Tem vários aplicativos aí que você muda, você consegue até colocar seu rosto. Quer colocar seu rosto ou qualquer outra foto? Eu tenho um vídeo aí já há uns dois anos, mas ta valendo muito. Eu vou ver se tiver funcionando ainda, e eu refaço ele. Como colocar seu rosto ou qualquer foto. Uma foto aí, qualquer uma. Quer colocar aqui de watch face? Pra ficar fofinha, tem um vídeo que eu vou deixar aí embaixo fi. Tem muita coisa galera, vou colocar ela aqui agora, pra ver como é que fica. Onde eu falei pra vocês aqui, deixa eu colocar aqui pra não riscar a me bend. Isso aqui ó. Ai meu cara me bend. Filho, eu já perdi, vai com o pai que o pai sabe o que ta falando. Ó, você colocou aqui. Qualquer coisa que desabotou aqui, você ta andando por aí ó. Olha como ela já ta. E pra cair aqui, escapar fi, é um peido. Então ela tinha que ser tipo essa daqui ó. Tinha um e coloca por dentro ó. Ta vendo, é mais segura fi. Vou andar assim galera, com dois. Eu tenho um probleminha. Parece maluco? Total né galera. Mas é a vida do tester, do reviewer. Qual que é a profissão? Minha profissão, não é isso né cara. Ela é descretinha hein. Eu percebo que ela não ganhou tanta touch assim. Ela tem um touch bom ó, é responsivo. As vezes dá um zeriguidum que você tem que fazer os movimentos inteiros ó. Eu sinto que no casal Huawei Band mesmo, ela tem uma deslizeza. Existe essa palavra galera, deslizeza? Eu vou patentear, deslizeza. O ato de deslizar. Fala ali os pontos que eu acho fraco nela. Essa parada aqui ó. Feche dela, poderia ser o estilão que eu já mostrei. Apesar da tela ter aumentado, eu acho que ela poderia ter uma telinha maior. Porque tipo assim, antes ela reinava absoluta, hoje já tem muitas outras band. Então querendo ou não, você começa a comparar. Então você começa a ter, porra a outra tem, essa aqui não tem, essa tem e a outra não tem. Então acho que poderia ter uma telinha melhor, mas tá legal, tá bonita. No aplicativo aqui ó, na parte de watch face, já poderia ter mais também não. Acabou aqui ó, você consegue. Ah não, tem mais aqui galera ó. Ah pai, eu falando porcaria pra você ó. Ah tem mais em cada estilo ó. No estilo dígitos, você vai em mais. É, então não errei não viu. Não errei não. Fashion. Pô, achei legal essa daqui, eu vou aplicar. Verdezinha ó. Não é possível adicionar amostradores, porque já tem muito. Outro erro, tá vendo, uma coisa que eu já não gostei. Poderia deixar a memória um pouco maior pra caber mais aqui. Depende que eu quero trocar, tem algumas aqui, mas eu quero uma outra que eu já vi que tá lá dentro. Ou que eu já passei pra cá, você não consegue passar muitas watch faces pra cá. Poderia deixar fi. Tá vendo, vou ter que tirar alguma agora que eu não uso pra... É um trabalho que eu não precisaria fazer. Ai Dudu, pare de frescura, é só tirar uma. Ok. Mas de repente eu não quero fazer, eu quero trocar uma por dia. Entendeu? Então poderia ter essa opção de colocar mais na memória. E o aplicativo na parte de watch faces poderia ter mais watch faces. Não precisaria baixar ou fazer um ziriguidu externo ali. Eu sei que dá pra fazer. Tem um vídeo aí completo sobre Mi Band. Várias dicas. Então poderia ter essa opção. Isso aqui é legal galera. Levantar para a tela ligar, você seleciona horário. Eu quero desde as 7h da manhã, às 22h e encerra. Por que? Não sei se quem usa muito smartwatch sabe isso. Às vezes você tá ali dormindo, apagou a luz pra dar. Você mexe o braço, vai virar com a coberta véia, acende. A mulher já fica, paga esse relógio, vai não sei o que, vai dar um acende. Fica acendendo o quarto. Então quer dizer, aqui chegou 10h da noite, é um horário que você seleciona viu galera. Se eu levantar ele já não acende, sabe quando você tá assim galera. Você mexe ele, tá vendo? Ele acende. É essa opção aqui. No app também tem mais opção aqui, saúde que vai configurando. Enfim, já vou falar no que eu gosto disso aqui. E aqui o seu treino, detalhe, ela não tem GPS próprio. Você tem que gerenciar o GPS justamente com o smartphone. Então você tem que tá... Quero fazer um traçalho por onde eu corri. Tem que tá com o smartphone, ela vai detectar, mas os dados vão pro smartphone. Que é outra coisa que eu não gostei, poderia ter um GPS próprio já, ou uma coisinha mais... Ou tem, não tem galera, eu procurei nas especificações GPS. Procurei no site oficial, não tá falando na dica de GPS hein. Tá esperto aí, ninguém fala que tem GPS, vamos estudar aí. Ou eu posso estar errado, se eu tiver errado, eu vou deixar aí nas especificações. Dudu, você está errado. Mas não tem nada de GPS galera. Então poderia ter. O que eu gostei? A tela aumentou, mas como eu disse, você acabou de falar que não gostou, tela maior. Queria uma maior, mas aumentou pelo menos. O modo galera, de ter essas transições, eu gostei bastante. Vai abrir muitas portas pra vários smartwatches itinerantes. Smartwatches não, smart face, smart face não, watch faces itinerantes, dá pra você brincar ali. Com certeza a galera de desenvolvimento vai mexer muito nisso aqui, vai ter muita animação. Vou até poder criar alguma coisa com GIF aqui, eu vou ver até se eu consigo. Não mudou muito o design, o que é bacana, é um design muito assertivo né. O preço dela, vou falar que eu gostei, não tá caro. Mas poderia estar mais barato, porque hoje ela tem muita concorrência. Antes ela era, reinava bichinha, reinava, então não tinha opção, hoje tem mais opção. Então ela poderia dar uma reduzida pra galera, entendeu? Enfim. Mas é um preço legal, vou deixar os links com os menores preços pra você. E vou ver meu fi, se rola aquele cupom de desconto, vai estar tudo aí embaixo. Gostei de mais funções. Oxigenação sanguínea, resistência 5 ATM, pode mergulhar lá no fundo das trevas com ele, tá tranquilo. Monitoramento cardíaco agora ligado automático o tempo inteiro. Ai na cestinha, tinha mas não funcionava muito bem. Então agora eles continuaram a tomar, tomara que eles tenham arrumado. Outra coisa que eu gosto da Mi Band galera, é muita pulseira fi. É pulseira de várias cores, é pulseira estilosa, é pulseira mulambenta. Vários estilos, vou deixar um link aí, das melhores pulseiras da Mi Band. Muitas pulseiras, é um ponto forte da Mi Band. Outra coisa que eu não gostei, é não ter compatibilidade com vários outros aplicativos fit. Tem alguns que estão sendo liberados, vou dar mais uma estudada aí. Até semana passada eles estavam brigando com isso, entendeu? Não sei se tinha, mas tinha algumas cagadinhas no software mesmo, não mostra isso. Então o aplicativo eu gosto. Também tem bastante coisa, é bem completão, não é o melhor aplicativo de fitness, esse tipo de coisa. Mas te dá um controle mais do que você que é básico, até um pouquinho avançado. Já te dá um controle muito, muito, muito bom. No geral, vale a pena? Cara, eu acho que vale a pena. Vale a pena sim, em termos. Eu vou fazer um outro vídeo, que se você tá afim de comprar, você tem que assistir esse vídeo. Se não tiver aí embaixo, calma que o pai tá lançando ele. Umas percepções que eu não vi ninguém falando, ninguém falando disso. A galera só quer, comprem, comprem, comprem Mi Band. É um puta negócio legal? É. Vale a pena? Vale. Mas esse meu outro vídeo vai dar uma visão muito melhor. O vídeo vai chamar até assim, não comprem Mi Band antes de ver esse vídeo. Porque vale muito a pena. A não ser se você é o cara que gosta de Mi Band, pá, porra, é bacana. Os melhores preços da bichinha, tá aí embaixo. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas, fique com Deus e valeu.